Na programação estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, até amanhã, quarta-feira, haverá aplicação da quarta dose. Teve uma mudança, neste momento são idosos acima de 60 anos, que completaram o seu primeiro reforço com intervalo de quatro meses, já podem procurar salas de vacina para realizar o segundo reforço. A programação segue até na quarta-feira, drive-thru das 8 até as 14 horas, sala de vacina central das 7 até as 17 horas e unidades de saúde dos bairros da 1 às 4. Ao longo da semana, haverá também aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Nesta sexta-feira, temos novamente uma programação de dose de reforço para a população geral, acima de 18 anos, que realizou a segunda dose há quatro meses. Então, esse público poderá procurar qualquer sala de vacina do município das 8 às 11 da manhã, na sexta-feira.